Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Lô e Márcio Borges recordam sobre início do Clube da Esquina. Ao idealizar o disco Clube da Esquina 1, Milton Nascimento convidou Lô Borges para dividir a obra com ele a autoria do disco. O jovem não foi o único membro da família Borges a participar do projeto. Márcio, seis anos mais jovem, também embarcou de cabeça na produção que mudaria a vida daqueles músicos mineiros. No episódio, os sonhos não envelhecem, da série de podcasts sobre os 50 anos do Clube da Esquina. A própria família Borges fala sobre os sonhos que moveram os músicos durante a elaboração do álbum. Em uma conversa descontraída, Lô e Márcio também se recordam de histórias de bastidores daquela época. O especial vai lançar dois episódios por dia até a próxima sexta-feira, 11. O conteúdo ficará disponível em todas as plataformas de áudio e no portal R7. Ouça a íntegra do episódio no início desta reportagem, ou na sua plataforma de áudio favorita.